A MENSAGEM DE FALAR A MENSAGEM DE FALAR E NÓVE, VIADO Olha isso mano Esquerda ria Janela Ah vai pra cima vei Opa vai pra cima tem costas Não peguei a cara do chão mano Ah não, uma bala UMA BALA Cagoooo Que isso Oh Oh ganhei uma boa O final foi engraçado Que isso Nossa mano esse kick foi muito engraçado Que isso mano E ai galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Pra quem não me conhece Eu me chamo Rian e aqui no canal tem vídeo de CSGO todos os dias às 13 horas Então passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo Hoje eu estarei gravando aqui em um site de abertura de caixas né Eu estarei abrindo caixas e ganhando skins no CSGO E será naquele site que eu sempre tenho profit mano Sério eu acho que não teve nenhuma vez que eu saia aqui do site perdendo dinheiro Foi sempre assim ganhando muita grana E vamos ver se hoje eu consigo repetir o feito mano Eu estou aqui com 500 dólares É muito dinheiro Eu vou tentar sair aí com pelo menos 700 dólares em skins Só que eu tenho que ter muita sorte E pra me dar sorte eu trouxe um amigo muito antigo aí Que é o Perri Fala aí véi E aí mano beleza E aí galera que eu falo Perri É eu trouxe o Perri aí porque o meu outro amigo Felipe não dá sorte nenhuma Oi E se eu botar um dinheiro aqui pra nós apostar junto Mas você ia botar agora? É eu peço pro meu pai aqui agora rapidão Pode pôr pôr eu te espero vai Tá suave peraí Eu pedi aqui peraí E aí mano Oi pegou o cartão? Aham peguei vou botar aqui Não 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 espera aí espera aí espera aí Ó tá vendo ali do lado do seu nome onde tem um maisinho Ah tô ligado Antes de colocar ali o valor você clica em use promo code e coloca o meu código Que é cachorro 337 Aí depois eu boto a quantia? É depois você bota a quantia porque aí você vai tá ganhando acho que 5% a mais do que você depositar entendeu? Tá demorou peri Beleza beleza Ô Rian Oi Eu botei 500 véi tô com 525 mano Então é porque tipo quando você coloca o meu código antes de depositar algum dinheiro Você ganha 5% a mais Então tipo se você entrar aqui e colocar 100 dólares no cartão ou mais 500 dólares Você ganha mais 5 dólares ou seja uma caixa de alpe de ak de graça entendeu? Caramba véi que louco É então no seu caso você ganhou 5 caixas de alpe de graça mano Ô louco bora gastar então Bora lá bora lá Então vamos lá galera Meu amigo peri ele colocou um dinheiro aqui no site e ele usou o meu código e adivinha Ele ganhou 5% a mais do dinheiro Pode parecer pouco mas pensa Você vem aqui no site e coloca 100 dólares em skins né Porque tem como você colocar skins Ou você coloca 100 dólares no cartão de crédito Só que antes você tem que fazer uma coisa Que é o seguinte Você clica aqui no maisinho né Do lado do seu nome Você tem que colocar que eu assisti Aí antes de colocar o valor que você quer Você clica aqui e coloca o código CACHORO1337 Exatamente como é o nome do canal Exatamente como tá aparecendo na tela agora Você automaticamente já estará ganhando alguns créditos de graça para postar aqui no site E você também pode fazer isso depositando skins no CSGO né Aí a sua skin o valor dela será convertido em créditos no site Então peri quanto você tá aí mano 500 dólares né 525 usando meu código certo 525 Cara eu tenho uma ideia só que não sei se você vai aceitar Ah lá vem Aí ó eu vou criar batalha de caixas e aí você entra na batalha de caixas comigo Ah véi sei não mano e se eu não perder tudo que eu tenho Ah ó se você perder eu te dou uma segunda chance de ganhar de mim no X1 no CS E aí eu te dou tudo de volta X1 véi tá mas e se eu ganhar tudo Aí você tem que dar a mesma chance né Porque se não é louco mano Você aceita ou não Tá pode ser mano Então eu vou criar aqui a primeira batalha e eu te envio aí o link no Skype Ó peri eu vou começar aqui Mano com que caixa Eu vou começar com a caixa premium que é a minha caixa preferida Que ó 35 dólares Ah demorou mano Só que sim serão 3 caixas premiums 105 dólares logo de começo Meu Deus do céu Isso véi é dinheiro hein É dinheiro pra caramba Galera pra quem não entendeu Batalha de caixas é mais ou menos assim Eu e o peri vamos abrir as mesmas caixas na mesma quantidade Só que quem ganhar mais Mano quem ganhar mais Pega todos os itens dos outros Ou seja ou você sai com muita grana Ou você sai sem nada Mas já que eu e o peri somos amigos Depois a gente resolve no X1 do CS demorou Por enquanto agora é só de zoas Aí ó o peri entrou vai Vamos ver a primeira arma Vinte e dois quatorze Ai molequezica Calma tem mais duas Calma que tem mais duas Ai molequezica Calma o que é mano Olha aí 99 é minha sai Ai não vi Poxa você foi Nossa Acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei por causa de 99 mano Vamos fazer a soma É eu ganhei Toma Aí ó Que isso mano Caramba Ô que susto véi Nada parecia uma hall pra você aí Era a caixa Era a caixa mano Olha isso a gente Ó eu gastei 105 dólares Saí com as 15 do peri 204 pro pai Peri se você não ganha o X1 do CS Você tá ferrado mano Tá ferrado Vou criar uma de faca agora mano Quero ver se você vai É só chance É só chance Mas eu tenho muita sorte aqui Eu acho que você não vai ganhar não Não eu tô confiante Vem que vem peri Vem que vem mano É só uma Agora é só uma Quem tirar a faca mais cara leva Flip versus Nossa eu ganhei por 4 dólares mano Que isso véi Mas é profit Ó presta atenção Se eu tivesse só aberto essa caixa Sem disputar com o peri Eu não teria tido profit Eu teria ganho uma skin de 54 Mas já que eu disputei com o peri Eu ganhei aqui no total 108 dólares Ou seja Claro aqui você pode perder tudo Sim mas Se você ter um profit O profit será muito maior Do que se você tivesse Tipo só você abrindo a caixa Não sei É arriscado? É mas se for só pra brincar com seu amigo Eu aconselho Peri escolhe uma caixa do site Mas tem que ser uma caixa Meio que cara vai Meio carinha Pode escolher Bota uma de luva aí Você quer uma de luva? Então bora lá Bora que bora mano Deixa eu ver Opa Opa Nossa como assim? A sua luva é muito feia mano Como você ganhou esse negócio tio? Que isso véi Caraca O cara ganha Que isso mano Quantos Quantos você tem aí peri? Olha esses aqui são os itens que eu ganhei até então Tô com 312 dólares em itens Mais 184 dólares Ali né Vamos ver o que a gente faz Ó peri Vou criar aqui dessa caixa de faca De 150 dólares né É só faca top É só faca sabe De macho De macho Então vamos véi Só vamos Deixa eu procurar aqui Entra aí peri Se você for macho você entra agora mano Ah então vou entrar Só entra se for homem Só entra se for Ih o cara entrou Bora que eu tô doido Se eu ganhar agora já era pra você Ai moleque Ai meu deus Ai meu deus Ai nice Boa Que isso Mano Quantos dólares você tem? Olha Dólar Eu estou com 30 E 6 né 34 34? É Mano Velho eu vou fazer o seguinte Eu vou criar aqui Eu vou criar todo esse resto aí né 30 dólares em caixa de AWP Pode ser? Aqui ó AWP Vamos colocar 6 caixinhas de AWP mano Agora sim É minha última oportunidade aí De sei lá Tirar mais um dinheiro do perrito Não véi eu tô confiante Eu tô sentindo que eu vou ganhar uma Dragon Lore Tá Tá É boa Beleza Calma aqui Faltam 5 Calma aqui Faltam 5 Beleza Mais uma pro pai O cara só tá ganhando essa Nossa Que que é isso? Tá mas pô a diferença foi 1 dólar só É Tem que ter um super profit Agora mas agora foi boa eu acho Agora foi boa Agora Z deu pra mim Nossa Calma Eu acho que Eu só acho Que se eu ganhar agora É meu Empatou? Não a minha foi alguns centavinhos Mas Calma Eu perdi Lógico Ou não Perdeu Oh my god Oh my god Perri faz assim mano Vai ali no seu inventário né Clica ali na sua fotinha E vê ali quanto você tem no total de skins ali Onde tá Pra vender tudo em skins Quanto você tem? Eu tenho no total de skins Quatrocentos e noventa e quatro Você tá falando sério? Tô véi Caraca mano O x1 tá valendo da próxima vez lá? Ah com certeza Fazer o que né? É sério mesmo que você tá com 492 mano? 494 Você é louco Eu tô com 368 Ó Nossa Vou te propor algo assim ó Ah A gente tira um x1 no CS Eu aposto uma m9 marble fade minha E você aposta a sua caramba de fade Quem ganhar o x1 leva a faca do outro Você aceita mano? Ai véi vai ser difícil mas eu aceito véi Mano Então galera vamos fazer o seguinte Se vocês querem que eu poste esse nosso x1 valendo a faca na semana que vem Vocês tem que deixar o like e comentar aí o que vocês querem Comenta aí sei lá mano Comenta aí Hashtag Perriloser mano Todo mundo que comentar Hashtag Perriloser Exatamente como tá aqui na tela Eu vou postar esse x1 Mano tá doendo muito meu coração Porque se eu perder Eu vou ter que dar uma m9 marble fade de 500 dólares Eu não quero isso Mas se eu ganhar eu pego a caramba de fade dele Enfim eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano deixem o like Eu perdi um dinheirinho Foi a primeira vez que eu perdi dinheiro nesse site Mas é um site muito bom Se você quer dar uma zoada com seus amigos aqui no Death Drop É só entrar aqui pelo link da descrição Vocês já vão ganhar um dinheirinho de graça Utilizando o meu código Ou você pode depositar alguma skin barata Ou tipo realmente dinheiro Dá pra pagar pro G2A Então eu acho que dá pra pagar pro boleto E é isso aí mano Eu espero que vocês tenham gostado de verdade De mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Eu e o Rion vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Uma coisa aí pra falar Perri? Ah galera O x1 que me aguarde Você que me aguarde cachorro O x1 que me aguarde É isso aí Falou! Tchau! 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 Tchau!